Queridos amigos, antes de começarmos esta oração inspirada no Salmo 91, gostaria de convidá-los a curtir este vídeo e se inscreverem no canal para receberem mais conteúdos como este. Agradeço de coração pelo apoio e pela presença de cada um de vocês aqui. Agora, vamos nos conectar com a proteção divina descrita no Salmo 91. Ó Deus, Tu que habitas no esconderijo do Altíssimo, e descansas à sombra do Todo-Poderoso, dizemos do Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, nosso Deus, em quem confiamos plenamente. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, com suas asas te cobrirá, e sob suas penas encontrarás abrigo. Não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a destruição que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido, porque ao Senhor, teu Deus, pertence à salvação. Ele te guardará em todos os teus caminhos. Ele te livrará do mal, e te protegerá em seus braços amorosos. Assim, em nome da fé e da confiança, declaramos que somos abençoados e protegidos, e agradecemos por todas as bênçãos que recebemos. É maravilhoso poder nos conectar com a proteção divina, e sentir a segurança que vem de confiar plenamente em Deus. A citação dos versículos que falam sobre o refúgio, a cobertura das asas e a garantia de livramento frente aos perigos nos trazem paz e esperança. É reconfortante saber que, mesmo diante das adversidades, podemos contar com a proteção e o cuidado do Senhor. Que essa oração possa nos lembrar constantemente da nossa fé e confiança em Deus, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança.